Fala galera, tudo bem? Espero que esteja tudo sobre a paz do Senhor na sua casa com seus familiares e vamos que vamos, hein? Vamos corrigir essas atividades aqui, é que isso aqui é conteúdo de prova Fala baixinho pra ninguém escutar. Aula 34, vamos corrigir aí sobre realismo e realismo dos autores Eu recebi alguns trabalhos, ficaram legais, hein? Vocês são incríveis, parabéns, parabéns aqueles que se dedicaram, que fizeram a pesquisa, que conseguiram ler a obra, parabéns Muitos beijinhos pra vocês, Deus abençoe, viu? Ficou muito bom e eu tenho certeza que só serve pro seu crescimento mesmo, viu? Fico muito orgulhosa aí de vocês E a gente tem as atividades da apostila, Raul Pompeia e Luiz Azevedo fechando aí os nossos autores, né? Então vamos lá, página 224 a 227 que é Raul Pompeia Vamos falar um pouquinho sobre a obra O Ateneu, né? Aqui eu trago a questão, são seis alternativas E eu marquei de vermelho que tá errado Ou seja, facilmente você identifica, né? Que o diretor do Ateneu não tinha nada de magnânime justo Não existiam características do romantismo E a dona Ema, esposa do diretor, ela não era professora Ela era uma mãezona que cuidava dos alunos ali, mas não era professora Então A1, A3 e A5 estão erradas Obviamente A2, A4 e A6 estão certas Letra C Combinado? Vamos lá Número 2, a gente tem um texto aí na apostila E depois vem algumas afirmativas Quatro afirmativas pra saber quais são as certas Mais uma vez, destaquei de vermelho o que tá errado Porque o destemor do protagonista diante de colegas Que representa a perversividade E sua ausência de nobreza perante autoridades Aproxima o romance do romantismo Muito pelo contrário, o romantismo não tem nada disso, né? E os remorso do protagonista e convicção no arrependimento Após o atrito com o diretor É a identificação com o naturalismo Muito pelo contrário, não tem nada de naturalismo aí, né? Então, estão certas 1 e 4 Letra B Ok? Questão número 3 Temos o texto de Mulato e depois vem O texto do Azevedo é do naturalismo Vigente no final do século XIX O narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista Depois relaciona a posição social e padrões de comportamento A condição de raça Olha aí, que é algo mais realista E tratado de forma natural Nesse discurso naturalista aqui, então Do que é isso, né? Comportamento e raça Como que a gente vê isso, né? Depois apresenta homens e mulheres melhores do que no século anterior, né? Melhores do que eram nesse século Não tem disso, muito pelo contrário A pouca cultura feminina Se você ler aqui o texto, você vai perceber que não é assim É muita cultura, né? Modos para a pessoa crescer socialmente Não mostra E critica a educação oferecida às mulheres e aos maus tratos Não, ele elogia isso, tá? Então, só a letra A Podia estar sim Número 4 Sobre o Ateneu, mais uma vez É correto afirmar Tem característica do realismo? Sim Mas, exceto a influência sobre o peito e comportamento de vida? Não Com certeza isso aqui aparece Tem como matéria-primas recordações e impressões da personagem É a certa, né? Não é um documento fotográfico da realidade Não segue ordem cronológica E não se atém às reflexões críticas, né? Isso aqui são coisas que se atém à reflexão crítica Então, por isso que está errado Na número 5 Coexistem características do realismo com o naturalismo, impressionismo e expressionismo É marcante a presença do naturalismo Em qual das duas alternativas? O naturalismo trata o homem como um ser, como um animal Então, observa aqui, ó Palavras que vão mostrar isso, ó Romã madura, como coisas da natureza, né? As mãos são disfarce dos pés Galopava, como cavalo Surrando, zurrando, né? Escolciando Olha que coisas mais naturalistas mesmo Agora aqui, a gente tem timbre da vogal Ritmo da frase Ou seja, a gente não tem nada que vá dizer que seja naturalista Tem coisas que são realistas Combinado? Agora, Luiz Ezevedo 235 a 240 A gente tem o texto, o mulato E depois vem a pergunta Então, o trecho do romance revela a surpresa e a revolta do Raimundo Ao saber que era filho de uma escrava Quando pede explicação pro tio, Manuel, né? A respeito do motivo pelo qual tinha sido recusado o pedido de casamento de Jana Rosa Então, qual a palavra empregada por Manuel para caracterizar Raimundo E que lhe causa estupor Causa raiva Giriza Na minha terra, a gente diria Giriza Não estupor Não Giriza É o goianês Né? É a palavra mulato Né? Porque mulato Quer dizer o quê? Que é filho de pai branco e de mãe preta Ou vice-versa Tá certo? E vem de mula Então, uma carga bem pejorativa Hoje em dia Por que Raimundo, no segundo parágrafo Né? Porque ele diz Que a partir daquele momento que ele sabe a verdade Então, as atitudes da família de origem portuguesa Com quem relacionou Ao chegar à cidade Entende, né? Vamos dizer assim As atitudes Porque, então Nessa revelação Dessa conversa com o tio Ele vai compreender Essa frieza Essa reticência Que existia Em relação a ele Era realmente uma cautela Assim Um medo de se aproximar E muitas vezes Existiam até grosserias Coisas que faziam com um sobrinho Que a gente não faria Com alguém que a gente ama, né? Mais que naquela época Logo após a morte do irmão Pai de Raimundo Manuel envia, então O menino para Portugal Raimundo forma em direito Em Coimbra Pensa E é um excelente aluno Que passagem do texto Mostra que o preconceito Era superior A sua formação Olha aí, ó De nada lhe valia Ter sido bem educado De nada lhe valia Ser bom e honesto Pois naquela odiosa província Seus conterrâneos Veriam nele eternamente Uma criatura desprezível A quem repele Em todos os seus seios Pois é, né? Infelizmente A gente ainda vê muito disso Hoje em dia Diante da situação aflitiva Em que se encontrava Ah, pessoal Eu queria fazer uma observação Às vezes a sua resposta Não está igualzinha A essa aqui Mas se quer dizer a mesma coisa Beleza Combinado? Diante dessa situação Ao entender que era Alvo de preconceito E isso era culpa De sua infelicidade Que sentimento Que ele passa a ter De ser amado De formar uma família De onde ele pudesse Se esconder Para sempre Dos homens Ou seja Ele queria amor Ele queria proteção A obra de Aluísio de Azevedo Mulato Causou escândalo Na sociedade maranhense Por quê? Por causa Da sua linguagem Crua Naturalista E por tratar Do preconceito Racial Pessoal Que até hoje Impera Muito No nosso país Então assim Foi uma obra Que causou Um impacto E que na corte Foi muito bem aceito Porque era tudo Que precisava Se fazer Para resolver Um pouco Esse problema Vamos dizer assim Escrita em Efervescência Da campanha Abolicionista A Luísio de Azevedo Manteve uma postura Neutra Imparcial Que é uma característica Dos autores naturalistas Você concorda com isso? Ou não? Não, né? Porque no texto Não tem isso Ele toma partido Ele fica do lado Do negro Do mulato Do homem de cor Ele vai idealizar Muito Isso Tá certo? Então ele não Não tem essa Possência Eu gostaria muito Que vocês agora Pesquisassem E que tivessem Pesquisado Sobre o cortiço Porque o cortiço Essa obra de Azevedo Que é Incrível Eu deixei aí Os links Tá bom? Tem os links aí E depois a gente tem Algumas perguntinhas Então sobre o cortiço São quatro alternativas E todas estão certas Tá? Os personagens Sofrem da zoomorfização Nós falamos disso Na última aula Tá? Que é uma animalização Do comportamento humano Tem uma visão patológica Desse comportamento sexual Que aí vai trazer O adultério A parte mesmo Assim Que Do Lesbianismo A prostituição Tudo isso Aparece no texto O meio Tem importância Porque é ele Que determina Muita coisa Porém Os personagens Vão Sobreviver A esse meio Entretanto Não se Não existe O livre-arbítrio Porque se você é Desse jeito Você é Porque não tem como Não tem outra alternativa Então não existe Liberdade E o texto O estilo De Aloysio Azevedo Confirma Tudo o que a gente tem Que a gente sabe dele Que é talento Para retratar Agrupamentos humanos É o melhor texto Que fala sobre isso Porque conta mesmo A história De um cortiço Então Lógico Que todas estão Corretas Agora a gente Tem um texto aqui E pede para assinalar A que não corresponde A única Que não corresponde A letra D Através da descrição Do despertado Cortiço O narrador Apresenta elementos Introspectivos Dos personagens Para criar Correspondência Entre o mundo físico E metafísico Não existe isso Nessa alternativa A número 6 A gente tem um texto E depois vem a pergunta Em um cortiço O caráter naturalista Da obra Faz com que o narrador Se posicione Em terceira pessoa Ele é onisciente Ele é onipotente Ele é onipotente Ele sabe de tudo O que passa na cabeça Das pessoas E ele tem uma Uma visão crítica Analítica dos fatos A sugestão De que o narrador É testemunha Pessoal E próxima Dos acontecimentos Aparece Vou sair aqui Quando Ele fala Sobre o incêndio Ia atirar-se cá Para fora Quando se ouviu Estalar o madeiramento Da casa incendiada Então Quando ele faz Essa referência Ele mostra Que isso é Mesmo verdade Ele estava lá Vendo Aquilo É uma testemunha Próxima Alguém que Esteve junto Daqueles acontecimentos Certo? Vou beber Uma aguinha aqui Número 7 Tem um textozinho Do Schwarz E aí O texto crítico Refere-se A que livro Ou a curtis Que é o que nós Estamos analisando Quero deixar Mais uma obra Para você É Você conhece Uma história De amor Belíssima Entre Bentinho E Capitur Se você já ouviu Falar Que bom Se não ouviu Falar Vamos ouvir Agora Está aí o link Para você poder Aprofundar Os seus conhecimentos E a gente Quem sabe Fazer um debate Bem legal Capitur Traiu Ou não Traiu Bentinho Essa é a pergunta Que eu deixo Para vocês Muito obrigada Fica com Deus Até nosso próximo Encontro Se prepara A próxima aula É prova Beijo Tchau